Manda para o diante depois Arrumou uma amiga, bem facer com a minha pirulita Lavinia, dá oi, dá oi pra vó Dá oi Ai linda, dá beijo Beijo, filha Dá beijo Oi meu povo, tudo Temos indo para a praia, a galera Olha a Valeria, dá um oiz aí Valeria Oi Não, fechou Olha lá, olha lá, onde está aquele carro lá Olha pessoal, estamos chegando na praia Hoje está movimentado, cheio de gente Olha, está lotado de gente hoje Hoje top, um sol, ó gente, sol top de boa A Valeria, o Edemir, o sogro e a sogra da minha filha, a Vanessa Dizendo passar aqui uma semana com nós Aí veio a netinha dela também Sobrinha da Vanessa Filha do irmão, mas no meio do marido dela Olha a Valeria já se soltou A Vanessa foi lá com a Sofia A Sofia é filhinha da irmã Do irmão do meu geno Beijo junto com a Valeria e o Edemir Olha lá, aدة Está chamando Gustavo Está cheia a praia Está lotada a praia Olha só Que tudo A água está limpinha Está bem clarinha hoje E está morna Logo a gente já está gelada Mas depois se acostuma Está uma maravilha Olha que delícia Livre Livre Lá tu vai Olha só Pesca a gente Ela quer ir lá Onde a Vanessa está Agora voltou Eu quero pipoca Quer mais pipoca? Vou lá pegar mais pipoca Quer mais pipoquinha? Olha A turma aqui Tomando chimarrão Comando pipoca Dá um oi A filha A filha Vanessa A Valéria A sogra da C O Edemiro Sogra Tudo aí reunido Felipe Tomando chimarrão Com a pipoquinha Coisa boa Olha Valéria Vida boa Isso aí A Sof A netinha da Valéria A netinha da Valéria A sobrinha da Vanessa Oi Sof Isso aí Gente A cadeira Para você sentar A mãe pediu a cadeira E ele disse Agora E se não Semana que vem Olha a filha da Vanessa Aqui Cada copo É mais o copo A da C Fazer uma menininha Vanessa Vai nesse videozinho Pro Diego É Pro Guga Olha Lavínia As duas estão agarradas A Vanessa Só quero o colo dela E andar atrás dela Não é Valéria A pé Subindo as pernas Da Vanessa Aham Tudo bem Se acertaram Se acertaram Ela está brincando Olha o jeito Ela está tomando De marrom Está feia Direitinho Você estava tomando Antes Meu unicônia feliz Eu vou arrumar Aquela cama Lá Ai não Estou querendo Estou me abafando Estou abafando Valéria Está fresquinho Acho que está bom Para dormir Eu não consegui Feinar ainda Tomara que eu botei Veneno lá Que os meus filhos Tudo correr É isso aí Que eu vou levantar Ela pula 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 Que está lindão Gatão da avó Valéria está preparando A janta lá Para nós Não é Valéria Está saindo? Vi hoje Bom demais Valéria vai chegar em casa E eu queria saber De panela O Elmer disse Para amanhã Sou eu Não amanhã Ela disse que vai fazer A lasanha Então não vai ser eu Eu gosto de cozinhar Eu cozinho também Uma vez para cada uma A C não gosta A C é da faxina Eu já gosto de cozinhar A Valência gosta de lavar luz A Valência gosta de lavar luz O Demir gosta de passar De lavar a boca Olha que orelha Pura areia Está com areia? Cheia Olha aqui Eu tudo na praia Aqueles vagabundos Aqueles vagabundos Que não querem trabalhar Aquele que sai daqui Quis-se embora Para ir para a praia Não quer nada Jantinha Miojo O soroblô De medir A Valéria fez o arroz Com galinha Maravilhoso Está bem bom Né, filha? De lamber os beijos Agora eu vou afofar o resto aqui Olha aí Essa mulher não sai da cozinha Está fazendo coisa boa Para não engordar os 10 quilos A Valéria A Fê pagando a conta Lavando a louça Deu probleminha na pia E ela arrumou o pereirão Desentupiu, né, pia? 500 quilos O desconto Da louça? Não 500 quilos Entupiu a pia Ela arrumou Aí tem que lavar todas as panelas Aí, ó Tirou da pia Vai ver tudo Querendo lavar a louça Será lá? Vai ver, né, Valéria? Olha o grandão Não quer sair de dentro de casa A turma se arrumou Para dormir As crianças estão no pique, né? Cada qual mais bem acordado Não estão com o jeito que vão dormir Encerrando a noite, pessoal Nós já vamos para o berço Já vamos para o berço Não, peraí que eu vou vai 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 Se... Ah, qual é o seu ventilador Que tu vai dar para mim?